O movimento jovem está no ar Agora pra um quadro muito louco, um quadro gostoso, um quadro que a galera vibra, suspira e gosta demais Essa hora é a hora que nós mudamos até a nossa voz E o tema do nosso pode ou não pode de hoje é depois da vinheta Solta E aí galera, namoro, compromisso à distância Rola ou não rola? Ou melhor, pode ou não pode? Assim como é o nosso quadro Será que funciona? Será que tá certo? Já deu algum caso certo? Já deram alguns casos errados? Bom, pra tratar esse assunto um pouquinho melhor Vamos chamar a psicóloga Veruska Gendor Pra tratar do assunto, por favor Tudo bom? Tudo bem, doutora? Tudo bom? Se assente aí no seu trono Onde o pessoal vai sentar nisso aí Porque as perguntas, sabe como é que é aqui Se o pessoal não for nada polêmico, eu faço Tem que botar lenha nessa fogueira Boa tarde Muito obrigado pela sua participação Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui Ver essa galera tão animada, viu? Gostei de ver É isso aí É isso aí Vamos dar uma introdução a esse assunto Um namoro, um compromisso, a distância Rola, não rola, é bom, não é? Melhor evitar ou tentar? Olha só, esse tema é incrível Porque, como todos os temas que envolvem o coração A gente tem sempre as extremidades da história, né? Mas uma coisa, eu vou já começar dizendo aqui Quando uma pessoa quer amar de verdade Não tem distância, não tem internet Não tem aproximação Não tem nada Já chegou chegando Mas olha Quando uma pessoa não quer Não tem internet Não tem aproximação Nem distância Nem distância E infelizmente Tem muita gente que não quer E faz de qualquer sistema De qualquer forma Fazendo com que isso realmente não flua Não aconteça Então o que a gente precisa ficar atento É sentir da pessoa Independente do presencial Ou do virtual Se a pessoa realmente quer Ou se ela está apenas experimentando Uma forma, um método Né? Infelizmente tem muita gente Que só está experimentando o método E o que me preocupa nisso É a quantidade de pessoas carentes Que se aproximam da forma Da internet Tentando encontrar alguém E às vezes dar de cara justamente com quem não quer É isso para a gente ficar atento aí Doutor Sim ou não Existem riscos No namoro Ou no compromisso A distância Seja pela internet Com alguma rede social Seja por WhatsApp Seja de alguma forma Algum chat Enfim Existe Existem riscos Para a pessoa Que conhece só as fotos Imagens Um vídeo Talvez um áudio Ou um texto Existe? Sim Posso falar de dados concretos Né? Eu trabalho muito Atendo muito Infelizmente Já acompanhei casos Que foram bastante Prejudiciais Por conta do uso de internet Muitas vezes As pessoas colocam fotos Que não são reais Situações que não são reais Então a pessoa pode Cair sim Numa armadilha Infelizmente Tem grupos Que infelizmente Fazem o mal E se aproximam desse sistema Que é um sistema Que envolve muita gente carente Então por exemplo Uma mulher mais carente E acha um homem dos sonhos E de repente Esse homem adoece Acontece isso muito Viu gente Fiquem atentos E depois Ele vai se afastar Mesmo amando muito Essa jovem Mas ele vai se afastar Porque ele tem uma doença grave Ele não tem dinheiro Para tratar Quantas e quantas situações De jovens Que venderam carro Venderam o que tinha Para dar o dinheiro Para essa pessoa E a pessoa desapareceu Infelizmente Tem muito disso Pessoas que começam A envolver as outras E depois Precisam De algum tratamento Ou de alguma coisa E pedem dinheiro Em troca E a pessoa está envolvida Com alguém que ela nem conhece direito Acaba de alguma forma Oferecendo esse dinheiro E pior As vezes quando vai buscar O consultório Gabriel É porque a pessoa ainda está Preocupada se a outra pessoa morreu A ingenuidade que envolve Quando uma pessoa tem um coração carente Então a gente precisa ficar muito atento com isso Muito bom Espelhonato amoroso Sim Tem muito Muito Infelizmente Realmente E doutora Tem um caso Que eu não vou poder falar agora Porque não está deixando falar O nome Então a gente não fala Ok Essa pessoa Homem ou mulher Eis a questão Não vou falar também Pode Brincadeira Ela falou assim Conseguiu uma promoção de emprego Em outro estado Porém Ela está em dúvida Porque assim Ela acha Realmente Estou falando ela Já foi Ela acha realmente Que aquela pessoa É a certa É para casar Ela está no relacionamento Há cerca de 3 meses E o que é melhor Ela falou que está sem um norte Não sabe para onde optar Em tudo na vida A gente precisa ter muita certeza Para a gente ter uma atitude Fazer uma escolha O coração tem que estar em paz É importante que a pessoa Coloque na balança Os prós e contras De todas as situações Que se envolvem na vida Seja relacionamento Seja trabalho O que você vai ter de ganho O que você vai ter de perda Infelizmente Às vezes As pessoas movidas Pela emoção Não fazem Esse tipo de reflexão E depois se arrependem Então Tem que realmente Fazer uma avaliação A pessoa Ela realmente Ela tem uma consistência Um vínculo consistente A ponto de você Abandonar Uma oportunidade profissional Em outra região Ou É um relacionamento Onde você coloca expectativas Mas a pessoa Não tem essa expectativa toda E você vai deixar De investir profissionalmente Sem ter Alguma outra coisa Consistente Afetivamente falando Então realmente Jéssica A pessoa precisa Colocar na balança A realidade de cada um É muito diferente É difícil A gente avaliar Um relacionamento Sem ter uma aproximação Né Uma coisa é fato Coloque na balança Prós e contras Tente ter um olhar Mais racional Não permita Que o coração Tome conta Nesse momento Porque senão O coração nos engana muito Né Então a gente precisa Colocar tudo isso No papel Pra poder realmente Tomar uma decisão Entendido Muito bacana Doutora Uma questão Que eu queria até Perguntar Uma coisa como Líder de jovens Acontece bastante Pelo menos na mocidade Que eu lidero São de jovens Que começam a gostar De moças Do interior Né Do nosso ministério Acabam Se encontram em um evento E de repente Começam a se gostar Oito horas de viagem E aí eles perguntam Pastor pode namorar Pode Posso orar Tal E eu já vejo Na distância Uma grande dificuldade Né Em questão de Ser dentro do estado Já é mais fácil Do que fora do estado Pra entrar num relacionamento Assim A pessoa pode entrar Meio que Vamos acreditar Nosso futuro Ou pra não sofrer Já devemos colocar Na pauta Como vamos fazer Quando chegar O momento da seriedade Eu vou pra aí Você vem pra cá Eu ainda dependo Dos meus pais Porque a verdade É que todo mundo Vai no Né Vamos fazer uma viagem Um bate e volta Mas vai chegar uma hora Que vai O coração é fogo O coração diz Não vamos E dá tudo certo Mas a gente realmente Precisa saber Do que Que a gente dá conta Eu me envolvendo Com uma pessoa Numa distância tão grande E já sei que a pessoa Bateu o pé E disse daqui Eu não saio Eu tô disposto Ou disposta A realmente abrir mão De todos os meus vínculos Aqui Em busca de um grande amor Eu tenho que saber Se eu dou conta disso Já existem pessoas Que já tem um desvínculo Natural familiar Tem pessoas que são assim E não fazer a pergunta Ao contrário Você está disposta De vir pra cá Mas eu mesmo De repente eu estou disposto A gente não pode esperar Às vezes do outro Aquilo que a gente Precisa saber da gente Então antes Então antes de eu perguntar Eu preciso saber Se eu estou disposto Ou disposta Porque se a resposta Do outro for negativa O meu mundo vai cair Então eu preciso Fazer essa avaliação E na primeira Realmente comunicação Como é o seu vínculo aí Porque nessa primeira conversa Você vai determinar Se você já fecha o caminho Ali ou não Porque senão você vai Só aumentar o caminho De sofrimento Para os dois lados Porque o vínculo Vai aumentar O coração Vai ficar muito mais Dependente daquele Outro coração E para cortar Esse vínculo depois Eu já vi Muitas histórias Darem muito certo Com distância Já vi Pessoas que começaram A se envolver Num acampamento E depois continuaram Pela internet Pessoas de outros estados E que depois Tomaram uma decisão Começaram Ter visitas De um estado Para o outro Até se determinar Um casamento E deram muito certo Mas eu também Já vi muitos Desastres afetivos No meio do caminho Então é importante Fazer essa busca O que que eu quero O que que eu busco Porque eu também Não posso dizer Olha, nem começa E se aquela pessoa Realmente Era a pessoa da vida Daquela pessoa Que estava ali Então é importante A gente fazer Essa avaliação Como é que é o vínculo Que a gente tem No nosso dia a dia Com os nossos amigos Com a nossa família Com o nosso trabalho Tem muitas coisas Que precisam ser avaliadas E se tem condição Financeira também Porque as vezes Tem isso Ah, não tem problema Tô indo embora Vou pôr a mochila nas costas Seus pais me sustentam A gente tem que tomar cuidado Com isso também Porque a gente Tá envolvendo Duas famílias Não só Apenas Dois corações São duas famílias Envolvidas, né Então é importante Averiguar tudo isso É importante Averiguar tudo isso Mais um pouquinho Doutor Vou te falar Um caso real Tá Sem determinar As pessoas É claro Mas Chegou até O meu conhecimento É um jovem Que ele mora Aqui em São Paulo Por exemplo E namora Uma moça Do interior É Um interior distante E essa moça Ela é de uma igreja Pequena E ele de uma sede De uma igreja grande Só que ela Fica vigiando Ele praticamente 24 horas Por dia Eles são noivos E ela fica Olhando Eu sei que você Conversou com tal pessoa Eu sei que você Foi em tal lugar Tomar café com tal pessoa Eu sei que você Olhou para tal pessoa Eu sei que tal pessoa Veio falar contigo Existe Uma forma saudável De se consertar Essa situação Porque geograficamente Eles estão distantes Eles não conseguem Resolver isso Face a face Eles estão Juntos Eles estavam juntos Só que tem Essa separação Que não tem Como resolver Sempre Toda hora E tudo mais Como é que faz Para resolver Uma situação É muito interessante Essa questão Porque quando a gente Envolve duas vidas Nós estamos envolvendo Tudo que envolve As duas vidas Então São os amigos É a rotina É o ministério É a igreja E tudo aquilo Que a pessoa desenvolve Que mesmo casando Gabriel Essa pessoa também Vai ter uma vida social Ela vai ter uma vida Ministerial Se é um líder Por exemplo Vamos imaginar Que seja um líder Esse líder Vai ter contato Com pessoas Muitas pessoas Essa moça Dá conta disso? Será que o problema Nesse caso É a distância? Ou será que É a insegurança pessoal? De repente O incômodo É porque essa pessoa Tem contato Com muitas outras pessoas Então o problema Não é a distância Então O que precisa Seria a mesma coisa A pessoa que tem Um ciúmes Ela vai apresentar A moça é ciúmenta Então Isso é ciúmes É insegurança Claro Que é agravado Por conta da distância Mas o que a gente Precisa avaliar Nessa situação É a aproximação Que esse jovem Tem com outras pessoas Mas não significa Que ele está desejando Outras pessoas São coisas diferentes Né? Às vezes as pessoas Principalmente Que tem ciúmes Elas confundem isso Elas acham Que todo mundo Olhou por quê? Por que que está olhando? Você está desejando Outra pessoa? E a pessoa só disse Bom dia para uma Só cumprimentou a outra Não significa Que está desejando ninguém Principalmente Quem lida Com muita gente Então se a gente Pega aqui vocês Por exemplo Vocês lidam com muita gente Então as pessoas Que estão com vocês Que se envolvem com vocês Tem que saber Né? Então o namorado Da Jéssica Tem que entender Que ela lida com muito público Não significa Que ela está desejando ninguém A mesma coisa Para as esposas De vocês Então se essa comunicação Já é colocada Desde o início E a pessoa Vai administrando Aprendendo a lidar Com esse novo universo Fica muito mais fácil Agora Numa situação Onde isso não é combinado E ainda tem a distância O agravamento emocional acontece Esse jovem vai precisar Conversar com ela pessoalmente Olhar nos olhos E dizer Olha Minha rotina É isso E quando a gente casar Não vai ser diferente disso Você está disposta A encarar isso? Você me ama o suficiente Para encarar isso comigo? Porque isso precisa ser conversado Para que esses problemas Não se prolonguem Muito bom Muito bom Muito bem E... Bora E doutora Inclusive gente Deixa eu mandar um beijo Para o Sérgio Que está assistindo a gente Sérgio Um beijo para você Obrigada por assistir a gente sempre Um beijo para a Rose Um beijo para todo mundo Que está assistindo E... Agora pergunta Doutora Eu conheço uma menina Que o caso dela é muito sério É... Ela nunca encontra um namorado pessoalmente Por exemplo Ela nunca encontrou uma pessoa Para se relacionar Que se... Ter sido Não sei Na igreja Em uma festa Na escola Na faculdade Nunca Ela sempre se relacionou pela internet E ela... Ela tem um certo detalhezinho Que eu sempre reparei Que... Ela se apaixona muito mais Por essa pessoa Pela internet E aí quando acaba conhecendo Se vem a conhecer Ela... Se encanta E pronto Não quer mais saber dessa pessoa Como é que ela faz isso? Como é que ela sai dessa rotina? Jéssica Essa fala é incrível Por quê? Quando a pessoa vai para um relacionamento de internet Principalmente quando não dá certo E tenta de novo E não dá certo E tenta de novo Ela vai aumentando demais O nível de exigência Então quando ela começa a conversar Com alguém virtualmente Ela começa a elaborar alguém Muito surreal Surreal mesmo Ela cria na imaginação Um príncipe completo Só que quando ela encontra Pessoalmente com esse príncipe Não é tão príncipe assim Então é interessante isso O quanto a gente elabora Porque lida muito com a fantasia da gente A gente sabe que a pessoa tem tanto de altura Tanto de peso Tem olhos não sei como Cabelo não sei como Mas quando a gente vê A gente está concretizando Presencialmente Um perfil Que é muito diferente Do perfil que a gente imagina Mesmo tendo os mesmos componentes De característica Então O que está acontecendo com essa jovem Ela tem uma exigência muito alta Frente àquilo que ela está lidando E essa exigência Ela vai ter que mudar Ela vai ter que ter uma mudança Nisso Junto com isso Jéssica Tem uma situação também De insegurança dela Medo de não dar certo Muito medo Lógico Dependendo das decepções Que essa jovem já teve Ela está se protegendo Então é interessante isso Ela exige uma proteção Mas ela está se desprotegendo Porque ela não consegue Se envolver com ninguém É claro que o ser humano é falho A gente tem que saber disso Infelizmente Nós somos falhos Se a gente esperar a perfeição do outro A gente não vai casar nunca Não vai se envolver nunca Então se todo mundo aqui quer casar Precisa ter consciência disso Para a gente optar por uma pessoa Por um perfil adequado Sim Mas tomando cuidado Para não exagerar também na dose Muito bom Doutora, mais uma vez Muito obrigado aí Pela sua participação Deixe seus contatos aí Por favor Eu que agradeço Quem quiser Inclusive, Gabriel Eu vou fazer um anúncio aqui No dia 17 agora de setembro Para você que está solteiro Já não sabe mais o que fazer Ou de repente É viúvo Ou enfim Uma pessoa que não está casada E que quer muito um relacionamento Você entra em contato comigo Eu vou te mostrar como fazer A gente vai fazer uma palestra sobre isso Aqui no estado de São Paulo Na capital Então é fácil Telefone WhatsApp Para quem quiser Então para quem está solteiro E quer saber onde é que está errando Para tentar acertar 98249-0073 E entre lá no meu canal do Youtube Doutora Verusca Ou Verusca Psicóloga Tem vídeos que também te ajudam A se relacionar afetivamente melhor Muito bem Mais uma vez Muito obrigado Eu que agradeço É sempre bom Tratarmos desse assunto É sempre bom Falarmos sobre isso Dá uma aliviada No coração da galera Nelson Com certeza E agora que ela falou ainda Se eu me dar uma palestra Para quem está solteiro A galera aqui Só soltou risos Doutora, pelo amor de Deus Me leva Eu quero saber Qual o segredo da felicidade Estou cheio de teia de areia na minha boca O pessoal está Por aí vai Mas vamos segurar um pouquinho a galera O movimento jovem está no ar O movimento jovem está no ar O movimento jovem está no ar